Sequência de leitura da Tetralogia Napolitana, da escritora italiana Helena Ferrante. Eu não vou botar a foto da Helena Ferrante aqui, porque a gente não sabe exatamente a real identidade dela. Mas você vai visualizar aí a genialidade, quem é essa pessoa que escreve esses livros maravilhosos. E além disso, eu não estou gravando o vlog, como eu fiz nos dois primeiros livros. O vlog é um tipo de vídeo mais informal, em que eu vou filmando o meu dia a dia, enquanto eu leio o livro que eu fiz na Amiga Genial, que é o primeiro volume, e fiz na história do novo sobrenome, que é o segundo volume. Mas hoje, a gente vai falar de história de quem foge e de quem fica, que é o terceiro volume, nesse nosso tradicional vídeo de resenhas. E eu já digo que é o melhor dos três até agora. E eu vou explicar porquê, sem spoilers, se você não leu, caiu aqui nesse vídeo do canal. Não se preocupe, eu não vou soltar spoilers, mas eu quero que você preste atenção, porque existem assuntos muito pertinentes, que não tinham sido tratados nos outros livros, que depois você vai assistir, estão linkados aqui embaixo, vou deixar os cardzinhos também, que aparecem nesse livro, e que a gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo pra você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e aproveita e ativa o sininho de notificação pra ficar recebendo as novidades. Nós lançamos pelo menos dois vídeos por semana, tem sido assim nos últimos meses, nas últimas semanas, então aproveita que tem muito conteúdo aqui no canal, e se inscrevendo também ajuda no nosso crescimento. Bom, primeiro de tudo, a gente vem acompanhando a história dessas duas amigas, a Lina e a Lenu, tem série também na Netflix, já saíram duas temporadas, você pode acompanhar, aliás, Netflix não, HBO, costume de ser Netflix. Mas tem série, você pode acompanhar também, e leia os livros, porque é um dos livros que eu tenho feito forte recomendação ao longo desse ano. A gente vem acompanhando a história dessas duas protagonistas, e aqui a Ferrante já começa falando da cidade, eu gostei desse início, colocando o leitor novamente no texto, após o término do segundo volume, dando sequência, como ela fez do primeiro pro segundo, fazendo do segundo pro terceiro, dando essa sequência, gerando essa introdução, pra você se ambientar, novamente. E aqui, ela faz uma coisa que ela ainda não tinha feito de forma tão contundente, ou pelo menos de forma que me marcou tanto. Ela começa a falar de Nápoles através da visão da Lenu, e ela vai narrando através de um texto muito realista e muito pessimista também. Lá, mais pro final do livro, ela até faz uma citação que eu marquei aqui, que é a cidade das leis não escritas, e isso diz muito também sobre essa relação social, especialmente de uma cidade que está em bastante conflito, mas também de personagens que estão bastante em conflitos. Aqui a gente vai percebendo também a maturidade da Lila, não é nenhum tipo de spoiler, porque é natural, né, da série, que você vá acompanhando toda a trajetória delas, desde a infância, juventude, e agora a fase, a período intermédio, acho que é o tempo intermédio, que é o subtítulo desse terceiro volume, e a Lila vai apresentando uma certa maturidade depois de todos os eventos que aconteceram no segundo volume. O mesmo acontece com a Lenu, a gente vai acompanhando mais detidamente essa maturidade dela, mas uma maturidade que, na realidade, é uma tentativa de romper com quem era no passado. E quando há esse rompimento nessa história, nesses três livros, esses rompimentos acontecem também vestido de condições sociais, né, então tem uma questão social de análise familiar, de análise matrimonial, e uma análise religiosa também, de alimentar tradições, de alimentar um certo conservadorismo, e nesses pilares sociais, que a gente também já comentou um pouco no segundo vídeo. Os personagens também, ora, são revestidos de um véu mais moralistas, outros são revestidos de um véu mais libertários, o que é típico da Ferrante, que facilmente é identificado nos outros dois livros, porque aqui ninguém escapa aos julgamentos e ao, vamos dizer, à nudez com que ela vai expondo esses personagens, né, cada um vai tendo a sujeira nas suas mãos. E aqui também a gente tem um movimento de cenários, que a Lenu, como eu falei no segundo livro, que a Lenu precisa se deslocar do bairro onde elas nasceram, né, então há essa constante entrada e saída do bairro, agora um pouco menos, mas todas as vezes que há essa ida e essa volta, há uma comparação entre o velho e o novo, entre o moderno e o antiquado, e que nem sempre esses dois polos, essa saída do bairro e a ida a um local novo, significa uma espécie de progresso, né, na realidade são mundos diferentes, mas que têm os problemas iguais, né, só que dessa vez revestido especialmente por um pano de fundo histórico, a Ferrante se utiliza dos anos de chumbo na Itália, que foram mais ou menos os anos 60, os anos 80, até os anos 80, em que a Itália estava mesmo numa crise política, a fragmentação partidária, que eu gostei muito que ela se utilizou dessa complicação política para poder ir enxertando novas visões do mundo aos seus personagens, né, inclusive a posição do homem e da mulher, questões laborais mesmo, de comparação, de mercado de trabalho, por exemplo, coisa simples, né, que é muito discutido nos nossos tempos, mas que ela traz aqui, revestida de algumas décadas anteriores, por exemplo, que a mulher, ela tem que se esforçar, mesmo sendo muito melhor, mas ela tem que se esforçar muito mais do que o homem para poder ter alguma possibilidade de ganhar mais no seu trabalho, e também questões intelectuais, né, não basta, para a mulher, não basta ser só boa, ela tem que ser muito além de boa, tem que ser ótima, muito além de ótima, para poder galgar alguma posição profissional, intelectual, social, seja o que for, e isso ela se utilizou bem de quando a Lenu faz descobertas a uma nova condição política sobre si mesma, sobre seu corpo, sobre ser mulher, sobre o feminismo, e foi muito bem montado diante desse contexto histórico, de que a Itália estava sofrendo atentados terroristas, de grupos de extrema esquerda, de grupos de extrema direita, fragmentação partidária, e tudo isso que já vinha sendo ensaiado no segundo livro, ele aqui, ele ganha ares muito mais maduros, e que de fato, assim, fez o romance ficar ainda melhor, ou quando eu digo romance, eu digo o contexto dos três livros, né, eu espero que o quarto livro também me surpreenda positivamente, eu gosto, gosto dos três livros, mas esse, de fato, eu atribuo a essa questão, o fato de eu ter achado melhor do que os outros dois livros, e além disso, há um caso especial aqui, de uma análise que ela faz, de dois personagens, ela nos apresenta constantemente esses dois personagens, o jovem intelectual, você que leu sabe de quem eu estou falando, e do jovem glutão rico, eles dois são da mesma idade, e tem condições totalmente diferentes, né, o intelectual, o cara que lê e escreve, e o rico, o soberbo, o grosseiro, mas que, pra Helena Ferrante, pro cara ser canalha, não interessa ideologia, não interessa o que seja, não interessa o quanto tem dinheiro, é interessante demais, quando ela pontua essas duas figuras, eles, em momentos diferentes do livro, em condições diferentes do livro, em cenários diferentes, em ambientes diferentes, diálogos diferentes, tudo diferente, mas ela trata exatamente dessas questões, em que a canalhice não tem ideologia. E por fim, pra você que leu o livro, eu quero deixar uma observação interessantíssima, de que neste livro também, tem a melhor cena de todas, de todas, a cena de um jantar, em que participa a Lina e a Lenu, mais pro final do livro, mais pro terço final do livro, que é de fato a melhor cena, porque ela sintetiza até agora, tudo que aconteceu nos três livros, ela sintetiza nessa cena do jantar, ela pega o passado, o presente e o futuro, tudo nessa cena do jantar, se você ainda não leu o livro, nenhum deles corre pra ler, pra chegar nessa cena, vale muito a pena essa cena, todas as perturbações, todos os questionamentos, a forma como cada personagem vai entrando na cena, e vai tendo os diálogos, essa cena até agora, é a melhor do livro, então por tudo isso, eu considero que esse, de fato, seja o melhor livro até agora, da trilogia, não é só ler três, falta completar a tetralogia, com o último, está aqui na minha baguncinha aqui, História da Menina Perdida, o quarto volume, que eu vou ler, até o final do ano, e vai ter vídeo, aqui, pra vocês, então é isso pessoal, tentei mais uma vez, atribuir uma série de questões, que eu percebi, aqui no vídeo, pra gente discutir, sem trazer spoilers, eu não queria de forma nenhuma, soltar algum evento mais importante do livro, pra não perder a surpresa, né, do leitor, mas também, tem sido um desafio interessante pra mim, preparar essas resenhas, e preparar uma análise sobre o livro, sem soltar spoilers, eu acho que eu tenho conseguido pegar algumas características, do primeiro livro, do segundo livro, do terceiro livro, sem contar nenhum spoiler, tem sido um desafio ótimo ler esses livros, por conta disso também, mas, tem me trazido, uma proximidade com essa escritora, que tem sido, uma das grandes surpresas do ano, assim, eu nunca tinha lido nada da Helena Ferrante, e olha, que eu considero já que esses livros, estão entre os melhores livros, que eu li no ano, eu li Coração das Trevas, li Crime e Castigo, li Mob Dick, e sem dúvidas, esses também, estão no hall aí, dos melhores livros, que certamente, estarão, no ranking do final do ano, que eu faço todos os anos, me conta, aí, se você gosta desse volume, se você já leu, se você não leu Helena Ferrante, aproveita pra se inscrever, aqui no canal, ficar acompanhando as novidades, e é isso aí, valeu, tchau, Obrigado.